Olá pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não gravo um vídeo aqui, mas estava muito atribulado com uma mudança recente que eu fiz do Brasil aqui para Bogotá. Então esse é o primeiro vídeo que eu gravo aqui direto da Colômbia. Não estou ainda com a situação ideal em termos de câmera, dispositivos para melhorar o vídeo, mas acho que era importante começar, porque a gente vai sempre adiando as coisas e acaba nunca fazendo o que a gente precisa e que gosta de fazer. Então hoje eu queria falar com vocês sobre um livro, o último livro que eu li em 2017, e um livro que eu recomendo bastante que vocês vão ler, que vocês leiam, que é A Descoberta do Outro, do Gustavo Corção. Então, veja aqui o simbolozinho da VIDE Editorial, a livraria que o Olavo de Carvalho, não sei bem se ele é o dono, ele é o idealizador, não sei bem exatamente a participação dele, mas ele é quem faz a liderança em termos de publicações. E ele resgata um nome muito desconhecido no Brasil de hoje, mas que já foi um nome bastante conhecido até ali meados da década de 70. Então o Gustavo Corção, ele antes de tudo, ele era um cientista. Ele era um professor no Instituto Militar de Engenharia, engenheiro da parte de eletricidade, como ele dizia, vivia no meio dos galvanômetros da vida, pesquisando. E lá pela década de 30, ele nasceu praticamente ali na virada do século, então lá pela década de 30, apesar de toda essa formação científica dele, ele se voltou muito para a área de humanidades, na tentativa de compreender o mundo. E foi uma época que ele vai ter a grande transformação da vida dele, e que ele vai narrar nesse livro aqui, que é um livro praticamente autobiográfico. Ele é realmente autobiográfico e ele publicou em 1944. Ele teve ainda muita coisa depois disso. Viveu bastante tempo ainda, escreveu as coisas mais importantes depois desse livro. Ele escreveu em jornais, escrevia na mídia da época, era uma espécie de polemicista, escrevia polêmicas. E ele é um dos exemplos do falso conhecimento, dele é sempre retratado como um apologético cristão. Então, quando fala em Gustavo Corção, fala aquele defensor do catolicismo, etc. Muito semelhante ao que falava do grande herói dele, que era o Chesterton. E isso é um reducionismo. Essa ideia de categorizar as pessoas, ela é muito ruim por causa disso. Você aprisiona a pessoa numa categoria, e o Corção foi muito além disso. Ele foi, na verdade, um grande pensador. E é isso que você vê lendo esse livro aqui. Então, a descoberta do outro foi publicada em 1944. Então, ela narra o que acontece, principalmente na década de 30, com o próprio Corção. E como eu disse, ele era um cientista, estava numa certa crise espiritual, digamos assim, de achar que aquela vida de galvanômetros, de laboratório, era muito insuficiente, que a vida era muito além disso. E ele flertava muito nessa época com duas correntes bem modernas, que eram o marxismo e o niilismo. Então, Marx e Nietzsche frequentavam grupos que planejavam a revolução comunista, a revolta contra a família, o Estado, aquele negócio todo. Mas ele tinha uma sensibilidade muito grande para ver um tom de hipocrisia naquilo tudo, de tensão, porque ele estava lá casado com os filhos dele, participava daquela reunião muito estimulante, daquele negócio, vamos derrubar governo, vamos fazer uma revolução, e depois ele ia lá jantar com os filhos, fazer as orações dele e tal. Então, ele até diz isso no livro, a primeira parte é muito voltada para isso, em que era um conflito do andar de baixo com o andar de cima. Então, o andar de baixo é onde ele se reunia com esse grupo, com esses amigos todos, e todos eles tinham vida burguesa muito parecida com a dele, e ele já notava isso, que aquilo era muito hipócrita, na verdade. E o lado de cima da casa, o segundo andar, onde tinha a vida familiar dele com a esposa, com os filhos, aquilo tudo, e dizia que a vida dele era um grande conflito do primeiro com o segundo andar. E essa tensão, ela se resolve num episódio muito trágico, muito bonito do livro, uma das páginas mais belas que eu já li, escritas na literatura brasileira. O Corção também é um grande estilista, ele escrevia muito bem. Então, tem um capítulo em que ele vai tratar disso, que é uma coisa fantástica. Deixa eu ver se eu acho aqui o título do capítulo. O viúvo viu a ave. É de chorar isso daqui, de tão emocionante. Como ele disse, como resolveu esse dilema. Para ele, nunca mais ele foi flertar com o marxismo e o ilismo, ele descobriu que isso era uma grande hipocrisia e foi descobrir o outro. Ainda tenho que ler de novo essa obra, Então, o que eu passo para vocês são as minhas primeiras impressões. E esse outro é tanto o próximo, em sua humanidade, quanto Deus. Então, Deus é o outro com O maiúsculo, e o nosso próximo é o outro com O minúsculo, mas uma coisa está ligada à outra. Você só entende o outro quando vê como a imagem de Deus. Só assim você vai lhe dar a dignidade que ele merece. E vai entender Deus a partir do próximo também. Então, essa relação para ele é muito grande. E ele vai tratar, mais ou menos, uma segunda. O livro não é dividido, mas você pode dividir nessas duas metades. A segunda metade é depois que ele descobre o outro. Aí ele vai falar dos heróis dele, do Chester, do Maritain, das coisas que estavam acontecendo na época da Segunda Guerra Mundial. Vai falar um pouco as impressões dele sobre teologia, sobre filosofia. Então, você pode entender isso como um intelectual refletindo sobre filosofia e teologia, sem ser filósofo nem teólogo. Nunca se considerou nenhuma dessas duas coisas. E no todo desse livro, que eu considero belíssimo, vai aparecer um intelectual em que ele priorizou a realidade, no momento que as ideias e a realidade entraram em choque, ele se rendeu à realidade das coisas e com muita alegria, com muito sentimento. É um dos escritores que eu conheço que consegue escrever com mais sentimento. Você lê em cada frase que ele é um escritor emocionado. Então, essa humanidade do corção, essa paixão, essa alegria de escrever, é uma coisa realmente que é muito tocante. Então, conclusão, por que você deve ler esse livro? Porque, do jeito que estão as discussões hoje, principalmente nas redes sociais, no ambiente político brasileiro, etc., você entender qual é o papel de um verdadeiro intelectual, que coloca a verdade acima de tudo, e que busca, principalmente, uma imagem integral da vida, o corção dá esse exemplo aqui. Somos como curiosidade, foi colocado no ostracismo na época do regime militar, em que os grandes jornais foram dominados pela esquerda. Dentro da teoria da panela de pressão do Golbery, os militares se concentraram na guerra nas ruas, na mata, aquele negócio todo, e deixaram a vida cultural na esquerda, para eles terem alguma coisa para se divertir, que foi uma grande tragédia. E nessa daí, jogaram o Gustavo Corção no ostracismo. A família dele também se ressentiu muito, não permitia que as obras dele fossem publicadas. E eu acredito que esse livro aqui, publicado ano passado, é a primeira reedição do Corção, acho que seguramente em mais de 30 ou 40 anos. O último livro dele a ser publicado, acho que teria sido década de 80, 70, alguma coisa assim. Então, fazia muito tempo que não publicava o Corção. Então, a dica de amigo que eu deixo para vocês hoje é esse livro maravilhoso do Gustavo Corção, A Descoberta do Outro.